E agora você tem que me pedir em casamento, porque eu mandei essa aí, ela tem que pelo menos pedir, né? Eu acho assim, rapaziada, vamos trocar uma ideia de homem, né? Ô, Bia, Bia, ele já te mandou essa, então agora aproveita, bota a aliança na esquerda, vamos tirar da direita. Êêêêê, Bia. Aí, ó. O que que eu acho? Você tem que concordar comigo, rapaziada. Não, tenho não, calma aí. Calma, mortadela. Calma, tem que concordar com você. Pedi a Bina Amoro. Pela vez, agora é a vez dela de pedir em casamento. Entendi, não, mas ela pode pedir noivado, aí você pede em casamento. Não, mas noivado não é em casamento? Não, acho que não. Não, noivado não. Porque os noivos se casam. Os namorados noivos, os noivos se casam. Ó, eu sei que tipo assim, ó, na prática, Bia, você deve saber como é que eu. Namoro é aliança aqui. Noivado é aqui também? É. Dourada. Aí, casado joga pra outra, né? É. Então é isso. Mas você tem que colocar uma dourada aqui, aí depois, quando casar, joga pra casa. Então, mas tipo assim, eu pedi ela em casamento, aí eu noivo com ela, né? Fica o noivo dela. Não, não. Você pede ela em noivado, aí você fica noivo. Aí quando você pede ela em casamento, é porque você já é noivado. É isso mesmo. Já são noivos não casamento. Três pedidos então? É, cozão. Namoro, noivado, casamento. É, cozão. Tô atrasado aí, mano. É. Que daqui a pouco a gente faz dois anos, né, meu irmão? Dois anos. Mas tipo assim, se for pela matemática da vida, tipo assim, se você já quiser considerar que você já tomei noivado, já quiser partir pro casamento, tá suave também. É. Ah, tem essa então. Às vezes tá namorando, já tá morando junto, né? Só falta o relácio matrimonial. Você tava noivo? Você tá noivo? Tô namorando, né? Tá namorando? Você pediu namoro, não foi? Isso. Ah, entendi. A Bia pediu namoro. E agora falta... Aí, acho que é da Lili também e da Bia. Ó, já fechou o bonde pra você. Aí, esse assunto tá me cercando foda, hein, mano? Teve uma batalha, teve uma batalha, os caras recebem uma batalha. Eu tava na Norte, mano. Na Batalha do Norte. Falam daqui a pouco, como é que é que foi? O Shade, mano, aquele maldito. O Shade buzzou. Começou a puxar um grito like, não sei o que. Não sei o que lá, e quando o Magrão com a Lili vai casar, vai matar o Magrão. Puxou um bagulho assim, mano. Ô, Max, casa ele, casa ele. Aí, tipo, o Magrão ficou ali, pum, matutando. Aí, na próxima batalha... Mano, rapidinho, se o Magrão fez... Dá licença que mata. Já chegou, o Shade ia puxar o grito. Ele, não, não. Já puxou. Como é que é? No segundo round, eu já respondi o grito dele. O Shade não come ninguém. Não, eu já tô morando. Não, não, o Shade passa assim, ó. O Shade não pega ninguém quando que ele vai namorar. Vai matar ou vai morrer. Aí, já tô fazendo a minha, faz a sua por você. Eu já tô comendo alguém, faz a sua por você. Vai morrer ou vai matar. Aí, moleque é mal. Aí, o Shade. Tamo junto. Ficou o maior bagulho. Moleque é mal. Moleque é mal. Não, o bagulho é mal zoado. Na hora lá foi só pra não ficar quieto mesmo, tá ligado, né, cuzão? Ele pique levou uma, já me enquadrou, jogou na buqueta. E ontem, minha vida até me clicou de sua fita aí, ó, cuzão. Ó, você vê? Fala, mano, não gostei daquele grito lá, não, qualquer fita, que você foi lá, pá. Foi real. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal, não, né? Mas fala assim, mano. Bati nessa tese, cuzão. Mas ela não foi, falei, fui defender sua honra e pá e pão. Ela que... 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 Palavra sua aí, não foi da hora. É isso mesmo, fui menino. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Não vou deixar o mano falar um bagulho. Cai na tentação, aquele arrombado falou merda. Ah, mas eu... Mas foi...